Clássico rei do futebol piauiense, clássico das multidões, são vários significados para o Rivengo, que volta a monopolizar as atenções do público piauiense com força total. River e Flamengo voltam a decidir um título em nosso futebol depois de vários anos. Rivalidade acesa com a esperança de que a partir de agora essa riqueza cultural, patrimônio de nossa terra, não se apague jamais. Eu quero, eu quero ver o River e o Flamengo jogar, eu quero, eu quero ver o River e o Flamengo jogar. O que é que significa o Rivengo para você? A maior festa do nosso futebol, as duas maiores torcidas do estado e a história do futebol piauiense passa pelos Rivengos ao longo dos anos. Vale a pena ainda conferir Rivengos? Vale sim, com certeza. Eu já vi a turma sair daqui, depois do Rivengo, sair daqui numa passeata daqui lá para a sede do River, que era lá no Jockey. Todo mundo a pé, festejando o título do River de 73. Exato. Podia ser mais bem beneficiado pelos Terezinenses. O senhor acha que a torcida poderia prestigiar mais o nosso River? Exatamente. A senhora acompanha o Rivengos há quanto tempo? Há muito tempo. Vem de meu pai, meus irmãos, meu irmão. Não perde o Rivengo? Não, de jeito nenhum. Até o radialista Gomes e Oliveira, o popular galego, que há 30 anos não pisava no estádio Lindolfo Monteiro, voltou a se entusiasmar com o clássico das multidões. Olha, eu estou voltando porque a motivação é muito grande. Trabalho feito pela Crônica Esportiva, principalmente pela TV Cidade Verde, a Boa Marra do Piauí e a Rádio Pioneira, liderada pelo Didme e pelo Carlos Sainz, faz com que nós tenhamos motivação para voltar ao estádio. Mulheres. Crianças. Idosos. Enfim, o Rivengo voltou a despertar a atenção do público torcedor, também como forma de divertimento para as famílias. Diversão essa que começa com a alegria de todos. Mas, no final, quando o assunto é decisão, Metade vai voltar triste para casa, e a outra metade vai fazer o Carnaval da Vitória. É assim o Rivengo.